Bom pessoal, agora nós vamos conhecer a parte interna da casa e eu estou aqui muito feliz porque eu estou na presença da dona Lúcia, que é a... qual geração aqui a senhora é? A segunda geração do Sotito? Já sou a terceira geração, é. O Sotito é o avô dela que comprou essa propriedade aqui por volta de 1906. Ela vai explicar um pouquinho pra gente. Mas essa fazenda é de 1806 aproximadamente, então a data é precisa. Essa fazenda aqui pertenceu ao meu avô Tito Bianchini, depois pertenceu aos meus pais Valdo e Ida e hoje pertence a minha irmã Márcia Ávila Nascimento. Ela que cuida, administra... Muito caprichosa por sinal, porque está linda a fazenda, né? Então parabéns aí porque está um espetáculo mesmo. Não vale a pena conhecer, né? E agora a gente vai mostrar todo o interior aí, nós vamos batendo um papo, acompanha com a gente aí. Não é isso, dona Lúcia? Isso mesmo. Bom, a casa, o que a gente percebe já, eu já até falei com o pessoal, é que a entrada já é um pouco atípica, né? Porque você já chega e tem uma escadaria e já sobe o nível da casa toda. Quando você olha ali embaixo, você vê a janela mais no alto e a porta você olha e fala gente, mas essa janela também é alta para a altura dessa porta, né? E aí é por conta disso aqui, já tem uma escadaria, né? Exatamente. Eu acho que pela posição dela, aqui já é uma região muito alta. Então ela já está no topo. Entendi. Por isso que ela é no chão, digamos. No chão mesmo, falou. E é levantar o sualho para ter a ventilação, né? Das madeiras e tudo. É, conservação das madeiras. As madeiras são todas originais. Todas originais, né? Todas originais. Então é o seguinte, a senhora é neta do Sotito. Isso. Tá, e viveu aqui um período nessa casa. Vivi, assim, quando éramos crianças, eu não me lembro do período até 5 anos de idade, que eu não sei se a gente morou aqui ou não. Só sei que a minha mãe foi para a cidade com as meninas quando elas foram para a escola, porque os meninos foram morar com a avó. Bacana. Mas as meninas, daí ela se viu na obrigação de acompanhar. Entendi. Então, minhas irmãs mais velhas que levaram a minha mãe para a cidade, digamos, né? E aí eu já vivi também na cidade. Mas sempre vinha, né? As férias eram aqui direto. Acabava aula num dia, no dia seguinte nós estávamos aqui. E naquele tempo as férias eram longas, né? É, três meses, depois mais um. Três meses de verão e um de inverno. Nós passávamos todas as férias aqui. Quatro meses aqui. Sim. E aqui a gente tem uma foto, pessoal, do Sotito, não é isso? Sotito lá em cima. É. É esse aqui, ó. É. E ali é a família dele. Minha mãe, os irmãos e cunhados, né? Olha que bacana. Aqui é a família do meu pai. Meu avô. Aqui é a minha mãe. Olha como a mãe dela era bonita, gente. Olha que linda. Tinha os olhos bem azuis. Ih, pai. Olha que bacana. É. E esse foi um corte de um vídeo top que está no canal Fazendas Antigas. Esse aqui é só um cortezinho, só uma ceninha. Corre lá, assiste o vídeo completo. Você vai se amarrar. Essa fazenda é linda. E eu vou mostrar aqui o canal para vocês. Dá uma olhadinha comigo aqui. Aí, galera. Esse é o canal Fazendas Antigas, ó. Vocês vão poder curtir. Muito vídeo bacana de fazenda. Relato sobre a escravidão. Muito bacana. Você não pode perder. Corre lá.